Batalha do tempo que vocês querem ver? Sike! A gente vai dar a cultura Batalha do tempo que vocês querem ver? Sike! E aí, rapaziada, vem, vem Vamos pra geral, e precisar pra chegar na casa E aí, vou começar a gastar o meu mano Samurai, eu saio que eu chego E você, não soubesse Independente do meu medo, tranquilo Do momento, só que já sabe Taldero pra mim, um a zero pra mim Que eu já te pego aqui, meu mano Eu saio que eu chego rimando, improvisando Cê sabe, meu mano, que eu faço improvisado Trinta anos de rap, não se sente vergonhado de perder pro meu mato Ai, então pega logo a visão, samurai Só que hoje, meu mano, sabe que a tua casa cai Desse samurai, pega a visão, cê não vai ganhar Sua espada não vai funcionar e você não vai cortar Então pega essa visão Entendi, ela pega essa visão Só que eu recebando, fazendo aqui, pronto Pra quem interpretou errado, meu mano Cê sabe, que eu chego agora e tô improvisando Sua espada não funciona, porque o vento é indiscreto O microfone funciona, porque isso é corte-line, papo reto Bravo, bravo Tio, o que que eu vou fazer? Vamos lá, irmão Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, abaixo o maisinho Yo, yo, aí, meu mano Aí, aí, aí Ganhei uma vez do samurai, esse gato e eu me irrito Ganhou uma vez de mim, trago um Oscar pra esse mito Aí, eu me deixo pra você ver no trampião Qual foi meu nosso papo de segunda divisão Aí, o bagulho é sério, você disse os papos de aliado Cê sabe que cê foi até equivocado Minha espada não funciona, nem precisa funcionar aliado Porque eu nunca vou sentir desano e viado Aí, o bagulho é sério, você tenta, mas você sempre cai do cavalo Como é que é, cê perguntou Cê sabe, mano, que o bagulho aqui já deu calma Como é que é um veterano perder aqui no rato Como é que é, começa ontem e já deu recalcado Correu ele Aí, aí, biol, biol, biol Tô tranquilo demais, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Aí, aí, aí Você é o JG e vai virar de puto Samurai, mano, vira GJ que no rap é geral junto Entendi a parada, eu vou chegar aqui pra contar Só que você é burro, cê não sabe soletrar Cê tenta ler o dicionário A única palavra que cê acha é sua foto Do lado a palavra antário Entende essa parada, cê chega pra conformar Cê sabe igual a mim, meleque, não sabe rimar Eu já sei sua tática, moleque no balde Você manda fraco no primeiro, aquela no segundo round Você traz várias decoradas, vivi pra rimar Mas ninguém nunca vê cê traz a namorada Entende esse bagulho, perde tempo decorando Enquanto a MC Mou só perde tempo namorando E quando sobra tempo a gente vem aqui andando E passa 90 segundos com esses pélis com a chama Isso é rap de verdade, rima, tu não é capaz Fala pra ele, Jatangir Fala pra ele Falou da minha trajetória, meu irmão Te mato na resposta Você foi pro nacional e lá se chamou de bosta Eu nunca vi você chegar e falar Eu sou bosta Só que eu te mato agora Só na tua resposta Você falou de bíblia pra namorar Na moral, só que eu vou te gastando aqui no instrumental Tu pode ser o samurai, meu mano Cê sabe que eu não tô pambando Eu vendia todo pra roda por tirar rimar Enquanto você fica me criticando Cê sabe que eu chego rimando, improvisando Você não tá no alto, não Esse é o cuzão Cê sabe que eu chego rimando agora E faço a minha improvisação Sabe por que, meu mano? Na moral, na disciplina Não esquece que eu já tô no chão E amanhã vou tá lá em cima Enquanto você me critica, mano Cê sabe que eu chego agora e colo improvisando Cê foi pro nacional, meu mano Sabe que namorar tem liquide Cê que foi pro nacional Você tomou a cota pra Cid O importante da gente Nesse nosso debate A gente neve só Ele é importante Ele é a primeira vida Não é que eu chego muito isso Cid, o j... Rapaziada, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Samurai, jatajê, jatajê, samurai Vão pro outro, tem muito barulho Que gostou mais na rima dos samurai Vão pro outro barulho Que gostou mais na rima dos samurai Vão pro outro